Como é que soltaria a decisão do juiz Fernando Viana ontem? O que isso favorece, por exemplo, houve o adiamento da Assembleia, mas agora, com os poderes que foram concedidos ao senhor, o senhor acredita que agora a Assembleia acontece de fato dia 19 de dezembro e que se acha uma solução para a Oi ainda em 2017? Como é seu nome? Ana Paula, do portal Convergência Digital. Muito bom, Ana Paula. A sua pergunta é quase uma história, né? O doutor Fernando, ele tem pautado as decisões dele desde o início, procurando uma estabilidade na companhia para que ela venha a ter um plano que seja sustentável, que seja do tamanho da importância da Oi para o cenário nacional e que não desagrade totalmente a todos, né? O que é um papel extremamente difícil. Então, o doutor Fernando, procurando essa estabilidade, ele vendo que eu tenho muito tempo na companhia, provavelmente isso, tenho quase 37 anos em companhia e estou na recuperação desde o início, acredito que ele tenha escolhido o meu nome no sentido de tentar ver uma saída para a companhia de forma conciliada, de forma que venha a desagradar pouco a todos, né? Eu acho que esse foi o papel do doutor Fernando. Quanto ao adiamento, ele viu também que o prazo de dia 7 seria inviável, o prazo de modificação do plano. Vocês observaram que a Anatel, na cautelar dela, ela desceu a detalhes do PCI e ficou inviável a assinatura por parte de qualquer diretor estatutário diante das colocações da Anatel. Então, é como se nós tivéssemos, quanto ao PCI, voltado a dar uma estaca zero. Estamos agora com um plano na justiça ainda, que precisa de modificações e modificações rápidas e que possam trazer tanto um apaziguamento na situação da estabilidade da companhia como dinheiro novo para a companhia. Então, é um desafio muito grande para apresentar o doutor Fernando no dia 12 do 12 para que, no dia 19, a Assembleia possa aprovar um plano e voltar à justiça para uma voação. Essa é a nossa intenção e é o nosso desejo. Doutor Eurico, tem entendimento da questão que o juiz falou que vai ficar na sua mão agora, ou tem uma missão em relação ao autor. Como é que funcionaria? O conselho não vai tentar aprovar? Seria uma companhia aberta, teria que passar por conselho? Como é seu nome? Mariana. Mariana, deixa eu te falar, vamos apresentar ali há pouco. Eu diria o seguinte, o doutor Fernando, não é que ele colocou toda a responsabilidade do fazimento e da elaboração na minha mão. Ele colocou o seguinte, independentemente, foi o termo que ele usou, da aprovação ou não do conselho. Ou seja, se não se chegar a um plano negociado, um plano que venha a atender a todas as partes de acordo, credor, acionista, companhia, sustentabilidade da companhia, o governo, a penetração e a importância da companhia, nós vamos fazer um plano e vamos levar ele. Mas acredito eu, como conciliador que eu me acho, acho que nós vamos ter condições de negociar um plano, porque agora tem um prazo e tem uma decisão judicial muito forte de um juiz que quer a sustentabilidade da companhia. Pois não, Rodrigo, pois não. O senhor acha que vai ser votável no dia 17? Acho, acho. No dia 19, Rodrigo, eu acho. Vai ser votável. O que acontece, Rodrigo, geralmente com grandes planos? A Oi é inusitada em tudo, pelo tamanho, pelo volume de credor, pelo volume de dívida, mas ela também é inusitada por uma série de coisas, por uma equipe maravilhosa, de profissionais dedicados, todos os advais são bons, os advogados são bons, os financistas são bons, os operacionais são bons, então a companhia tem tudo. E eu acredito no seguinte, que ela, bem com um plano que seja sustentável, vai ter aprovação no dia 19 e nós vamos para a homologação do plano. E essa companhia vai continuar o caminho dela de alta sustentação na sociedade brasileira. Desculpa. Soutor Eurico, desculpa. Em relação a Nicolai Tadriano do G1, em relação a uma possível intervenção do governo federal, como é que o senhor vai dar essa possibilidade? Olha, eu já achei, assim, há até pouco tempo, que seria uma situação bastante, vamos dizer, plausível. Mas o caminho é longo, né? O caminho de uma intervenção tem litígio, né? O caminho de uma caducidade também tem litígio. Então, eu diria a você que o melhor caminho é a negociação. O melhor caminho é a negociação. Mas os seus antecessores... Desculpa, senhor Rodrigo da Maite. Pois não. Seus antecessores também já tentaram e não conseguiram. O que vai diferir do que o senhor vai fazer agora para o que os outros tentaram fazer e não conseguiram? Os outros não conseguiram, mas tentaram muito e fizeram muita coisa. Eu diria o seguinte, que até o último presidente, o Marco Schereda, que eu acompanho há muito tempo, ele avançou muito em muita coisa. Mas ainda tinha uma trava que vocês e os senhores acompanharam, que é uma dificuldade de emplacar um plano que agradasse a credores, a grandes credores, pequenos credores e também acionistas. Então, isso fez com que avançasse muito. O plano que nós temos já avançou muita coisa. Então, eu acredito que nós, com a equipe que nós temos hoje, com a formação, com o conhecimento do plano e das alternativas que a companhia pode ter, nós vamos ter uma aprovação do plano dia 19. O senhor não teve uma batalha jurídica, porque está todo mundo entrando no limenar, fazendo petição, uma situação da área, uma guerra jurídica que atrase mais ainda? Olha, Rodrigo, eu tenho muitos anos de advocacia e a sua pergunta é plausível acontecer uma situação dessa? É plausível. Por isso que eu digo que quanto mais ampla, mais rápida e mais documentada seja a negociação, menor o litígio. É evidentemente que o juiz, na capacidade de gerenciar e ser o responsável pela recuperação da companhia, ele vai olhar se determinado credor, determinado acionista, determinado parceiro ou investidor tem abuso de poder naquele negócio. Então, eu digo assim, o doutor Fernando e o Tribunal de Justiça do Rio têm pautado as decisões pelo equilíbrio muito grande. Eu tenho muitos anos de advocacia e não tenho visto o tribunal tão perto de uma companhia tão grande. Talvez pela importância da Oi para a nação brasileira, eu sei que nós temos observado esse fato. Agora, doutor, parte das dicas são atribuídas muito à medidas administrativas da Anatel, muitas, isso também está contemplado como uma negociação também, né? É, nós tivemos há uns dois meses e meio, três meses, eu e o Marcos Chirida, estivemos com a ministra da AGU, antes dela ter sido designada para tomar conta de todos os créditos públicos e vamos levar ela a um fluxo de caixa da companhia e quais as possibilidades que a companhia teria para sustentar uma dívida de 14,5 bi, né? Você fala muito de 11 bi, mas na verdade é 14,5 bi. São 8,5 bi de dívida da AGU, ou seja, que está sob a competência da AGU, e 6 bilhões sob a competência da Anatel, ainda administrativa. Nós fizemos, mostramos à ministra que a Oi tinha condições de fazer uma negociação diferenciada com a AGU, não precisaríamos de dinheiro público, não precisava de nada, precisamos apenas de uma medida legislativa que desse suporte à AGU a fazer um acordo. Qual seria o acordo possível? O acordo possível seria pegar parte do valor que nós temos depositado, nem garantir de processo de SAI, dinheiro vivo, que dá mais ou menos 1 bilhão e 400, pagarmos em torno de 8,5, 20%, daria 1 bilhão e 700, menos 1 bilhão e 400, aportaríamos 300 milhões de dinheiro novo. E as 239 restantes parcelas, a gente pagaria corrigida pelo IPCA, que já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de que o IPCA é a medida de reajuste desse tipo de financiamento. Quantas parcelas? 239. Ao todo, é como se fosse um refis. O refis é em torno de 240 parcelas. Então, uma entrada mais de 239 parcelas. Entrada de quanto, desculpa? Em torno de 20% do valor da dívida da AGU, 8,5 bilhões. Tá, tudo bem. Então, são 1 bilhão e 700. Isso, mais ou menos. Então, a gente aportaria 1 bilhão e 400 que estão em garantia judicial e mais 300 milhões de dinheiro novo. Mas não andou, né? Ou já... Não, eu não diria que não andou. Andou muito, né? É tanto que a ministra tem, foi designada pelo presidente da República, para coordenar todos os créditos públicos, não só os créditos da Anatel e da AGU. Então, eu acredito no seguinte, que ela saiba, que ela tenha conhecimento profundo das questões da Oi, da Correio Tipado, e ela sabe da disposição. Primeira vez que eu fui à AGU, eu fui ainda no ministro Adam, para pedir a ele, para formar um grupo de trabalho, para discutir essa proporcionalidade, essa falta de observação da equatividade, da proporcionalidade da pena com a multa. E isso foi muito bem recebido na época do ministro Adam, avançou um pouco, depois o ministrado saiu, e a ministra entrou, o ministro Medina, e depois entrou a ministra Grace, que está tomando a frente do negócio, e está tomando, está nos ajudando muito. Ela tem uma equipe muito boa, assessorada por pessoas do Banco do Brasil, pessoas do Ministério da Fazenda. Então, ela está muito bem consciente da possibilidade da companhia com a sustentabilidade dela. O perfil é só para o 8,5 bilhões ou 2,6 bilhões? Não, a administrativa a gente não teria ainda como avançar no pagamento normal, de tipo refígio. Teríamos aí que trabalhar de uma forma negociada, ou com o TAC, com a medida provisória, ou de alguma outra forma, que o TAC é uma resolução da própria Anatel. A Anatel tem resolução, ela fez há pouco tempo com a Vivo. Então, a companhia, a Oi, ela tem uma amplitude muito grande no Brasil. Então, o custo dela, o custo do ônibus da concessão é altamente relevante. E é por isso que temos também o PL79, se os senhores conhecem, que estão tratando desse assunto. Posso ficar claro, então? A proposta é 20%, 1 bilh e 400 cash, mais 300, mais 200 parcelas para o resto apagar. 239, 239 parcelas. Para o resto apagar, né? E isso é dívida da Anatel? É dívida da Anatel, que está na competência da AGU. O que é que acontece? O pado é como se fosse um auto de infração. Então, ele tramita na Anatel, administrativamente, quando perde-se na Anatel, para garantir a discussão judicial, a companhia é obrigada a garantir com carta de fiança, seguro, garantir o dinheiro. E aí passa para a competência da AGU, da Advocacia Geral da União, que é o órgão, instituição que defende o governo nas questões dele. E isso é uma parcela de 240 parcelas, uma entrada de... Uma entrada, e isso foi nossa proposta, que nós levamos a ministra e que a ministra está analisando. Um milhão de 700, quase, que dividiu em 800. É um milhão de 700. Seria um milhão... Os 300 milhões que seriam divididos em 200 bilhões? Não, 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 não. A dívida é 8,5 bi. Nós pagaríamos 20% da dívida, essa nossa proposta que nós levamos para a ministra, que dá 1 em 700. E 239 parcelas, que seria o restante dos 18 bi, tanto, dividido e corrigido. 239 parcelas, corrigido pelo PCA. E qual a receptividade dela? Ela não recebeu muito bem. Ela tem... A proposta? A proposta. A proposta. Ela recebeu muito bem a proposta, evidentemente que ela não decidiria sozinha, ela chamou a equipe dela e está analisando a equipe. Essa decisão tem que sair antes da assembleia de credores ou não? Não, ela necessariamente, o plano que a gente quer levar dia 12, que é abarcar tudo. Tem todas as possibilidades, né? Que é abarcar, inclusive, a possibilidade de capital novo. Que é abarcar tudo. Aliás, doutor, eu queria que eu não paro o time, o teletime, você tem que apresentar esse plano até o volto do ano, até dia 12. 12. Quais são... Você já poderia adiantar alguns dos pontos que você acha que são necessários, que seriam modificados nesse plano? É, Fernando, se eu te falar... Alguma coisa... É difícil te dizer alguma informação concreta do que a gente está fazendo. Se você imaginar, eu estou aqui e minha equipe está toda lá trabalhando em alternativas, né? Mas eu diria o seguinte, eu passarei para a Suzana, logo que eu tenha alternativas, eu passarei para a Suzana passar para vocês. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Mas o senhor gostaria de, já no dia 12, ter uma posição da AGU com relação a essa proposta que o senhor encaminhou a ela? Gostaria de ter um plano, levarei um plano completo para que a ministra analise, contemple dentro do plano o que o governo pode fazer dentro da governança que ela tem. E se tratando da dívida com a Anatel, porque ainda existe um outro universo, acho que a dívida total de 65 mil... Isso é a dívida total da Oi, né? Então, o que acontece? A recuperação judicial... Obrigado. Ela é dividida em quatro classes, né? A Lei Nova trouxe mais uma classe. Que são... É classe trabalhista ou de recurso de caráter alimentar. A segunda classe, que nós só temos um credor, que é o BNDES, que tem garantia real. A terceira classe, que são os quirografários, ou seja, credores nacionais e internacionais que não têm garantia real. Esse é o maior volume, esse dá em torno de 34, 35 bilhões. E vem a quarta classe, que são os pequenos fornecedores, esses que os senhores têm acompanhado aí, esses acordos, essa mediação que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. É... 65 bilhões é o todo, né? Eu acredito que... A dívida, ela é muito grande, mas ela é também um histórico dessa companhia, né? Tem... Não vejo como ela... Não vejo como a Oi não ser autossustentável no futuro próximo. Só para esclarecer um pouquinho... Pois não, né? Pois não. É uma solução, essa que o senhor apresentou para o Rio, é similar ao refis, mas não é. O refis tem umas regras leves diferentes, né? Exatamente. Você está certo, Rodrigo. Deixa eu te falar. O refis puro, ele é corrigido pela Selic, certo? E essa proposta que nós fizemos da ministra, foi uma proposta que cabe dentro do caixa da companhia, né? Não adianta eu fazer uma proposta para a ministra corrigida pela Selic, se eu não vou suportar. Eu estaria enganando meus clientes, meus acionistas, meus credores. Então, eu não faria isso. Qual é a proposta que você fez, então? Se não a Selic, deve ter algum... IPCA. 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 IPCA puro ou IPCA mais ou menos? IPCA. O IPCA existe, já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que admite que esse tipo de correção seja feita pelo IPCA. IPCA anual ou mensal? Eu acho que deve ser o mensal, né? Porque ele vai corrigindo o parcelo a parcelo. É mês a mês ou no fechamento ano que você pega aí? Não, eu não sei como é, porque não tem essa regra ainda legislativa, certo? Mas eu estou dizendo o seguinte, no meu entendimento, uma Selic, ela vem todo mês, deveria ser mensal. Mas, evidentemente, vai depender muito da medida legislativa que vier. A não aprovação do PLC 79, ao que parece, ele não será aprovado mais esse ano. Há uma resistência do senador Eunício de Oliveira ao projeto. O que isso impacta dentro desse projeto de reorganização da empresa? A companhia, ela é a maior companhia de telefonia fixa do Brasil. Ela só está fora de São Paulo. Ela tem também a maior rede de telefonia pública do Brasil. Os senhores sabem que a telefonia pública hoje é gratuita, por força de medidas da Anatel. E se gasta em torno de 350 milhões ano para manter essa rede de telefonia pública. Telefonia fixa hoje, ela é muito mais usada empresarialmente. Poucos dos senhores usam telefone fixo em casa. E se eu quiser falar com você, vou lhe ligar o seu celular, que eu sei que ele está perto de você, está ao seu lado. Então, e tem um ônus, vocês imaginaram, um ônus muito grande de manter isso, o serviço funcionando. Um telefone fixo, para ser reparado, ele sai da sua residência até a central telefônica, fisicamente. Tem que ter uma equipe muito grande para manter esse serviço funcionando. Se o seu telefone fixo não tiver disponível o serviço para você usar, você vai reclamar Anatel, vai reclamar o Procon, vai reclamar o Juizado. Não sei se os senhores lembram, antes da nossa recuperação judicial, nós tínhamos, em média, 30 a 32 mil processos judiciais de Juizado Especiário. Hoje nós estamos na faixa de 7 mil. A companhia melhorou muito os índices operacionais, a qualidade do serviço melhorou muito. O que está faltando para hoje, o que está faltando para muita gente, é investimento, é dinheiro para modernizar a planta, modernizar, fazer projeto tipo esse 8 aqui, que nós estamos tentando enxergar o futuro com ele. E vem o dinheiro chinês aí? Olha, eu gostaria muito que viesse dinheiro de qualquer lugar, do chinês também. Nós temos que preparar a companhia primeiro para recuperá-la, porque se a gente não conseguir fazer um plano sustentável, ninguém vai botar dinheiro nela. E vocês sabem que a lei de recuperação só permite você entrar em outra recuperação cinco anos depois. Então, a Oi tem que ter um plano que seja sustentável e que seja uma empresa que venha a ser o play que ela é no mercado e que surja interesses de grandes investidores, grandes bancos chineses, indústrias, que tenham interesse em comprar uma fatia, uma parte da companhia. O senhor pode dizer que quem é que já manifestou efetivamente o interesse? China Mobile, China Telecom, quem é que... Eu gostei muito dessa palavra efetivamente. Nós temos recebido muito recado, até pela imprensa, até apareceu algumas pessoas para conversar, mas ninguém trouxe ainda um plano efetivo para dizer assim, olha, eu quero fazer isso na companhia. Eu acredito que até o dia 12 do 12, essa nossa entrega do nosso plano, dia 12 do 12, a doutor Fernando, a Fé de Mavara, vai nos criar essa possibilidade. Alguém vai enxergar que o plano é viável, sustentável, e vai querer essa companhia, porque essa companhia é muito boa e ela está no país inteiro. O senhor está sentando a mesa, então, com o Nelson Tarugui e com o Farral? O meu papel, digo, até agora por força de ordem judicial, eu sou obrigado a sentar com todos, com credores pequenos, grandes, acionistas, todos os interessados em criarem com a gente um plano que seja sustentável, um plano que a companhia possa viver. E eu acredito muito nisso.